Bom dia a todos e todas, cumprimento o meu amigo deputado Renato Machado e o meu amigo deputado Júlio Rocha. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária da Comissão de Saneamento Ambiental e dou as boas-vindas a todos. O primeiro projeto de pauta é sobre a discussão e votação do parecer ou projeto de lei 502 barra 2023 de autoria do deputado Renato Machado, que estabelece desconto a ser aplicado na tarifa de água e esgoto quando houver interrupção ou falha no fornecimento. Em razão do parecer ser da autoria do deputado Renato Machado, vou pedir aqui, de acordo com o artigo 40 do regime interno, passo a apresentar, Eduardo, não precisava, porque o projeto de lei não é meu, é do Renato Machado. Sim, de Júlio Rocha, para poder fazer o parecer, ler o parecer, Júlio Rocha. Primeiramente, bom dia a todos, todos presentes, mais uma vez, o assunto legal Águas do Rio, né, vamos para a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 15223 de autoria do deputado Renato Machado, que estabelece desconto a ser aplicado na tarifa de água e esgoto quando houver interrupção ou falha do fornecimento. Passo a palavra para o relator, deputado Jair Oliveira, para a emissão do parecer. Meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 502 barra 2023, mas apresentei algumas emendas com o fim de aperfeiçoá-lo. Assim, o parecer é favorável com emendas. Em discussão. Como votam os senhores deputados Renato Machado? Favorável. Com voto, deputado Jair. Favorável. Eu voto favorável. O parecer foi aprovado. Passo a palavra novamente para o deputado presidente Jair. Passando para a segunda parte da reunião, apresentação do resumo do relatório das atividades dos comitês de monitoramento social do serviço de abastecimento de água potável e desgotamento sanitário dos blocos de concessão da SEDAI. Por favor, quem vai ser o primeiro a fazer a apresentação? Licínio. Eu quero agradecer aqui e parabenizar o pessoal do comitê que, de forma voluntária, desenvolve um trabalho maravilhoso em prol da população. E a gente precisa, cada vez mais, de cobrar da Genesa que possa dar condições aos comitês de desenvolver o trabalho que vocês vêm fazendo com excelência. E conte com esta comissão e tenho certeza, com todos os deputados, que vai abraçar a causa de vocês para que vocês possam ser uma estrutura digna de trabalho em nome da nossa população. Licínio, por favor, com a palavra. É sempre um... Está muito eco aqui, ou não, impressão minha? Bom dia a todos. Eu sou Licínio Machado Rogério. Estou presidente do Bloco 1 do Comitê de Monitoramento das Empresas de Saneamento. E também sou presidente da FanRio, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, onde o JR, que é aqui presente, é também diretor de habitação. É extremamente salutar a gente ver que alguém apoia o comitê, os comitês, porque nós temos sofrido, ao longo do nosso tempo, uma total falta de apoio da Genesa. Eles prometem que vão dar maior apoio, mas é mais ou menos como aquele cara que diz não, eu te apoio e tal, pode passar, aí você passa e ele bota o pé na frente. Nós estamos, desde que começou o comitê a funcionar, em abril do ano passado, sem um acesso a uma internet que a gente possa dizer publica essa notícia na página do comitê. Existe uma aba do comitê de saneamento na página da Genesa, que já está errada, porque deveria ser uma página própria, porque o comitê de monitoramento não é uma aba, um órgão, uma divisão da Genesa. Mas isso aí não é feito. Nós não temos uma secretária até hoje. Então, nós quatro trabalhamos de graça e tentamos fazer algumas coisas que a Genesa absolutamente não colabora e diz para todo mundo, faz relatório, a gente escreve no SEI, eles botam lá que vão dar apoio, mas o fato é que a gente não tem uma pessoa que possa fazer uma análise, a gente não tem como pedir uma visita. Se a gente quiser visitar alguma instituição, algum lugar, a gente tem que ir com o dinheiro do nosso bolso, com o tempo, que é nosso também, Então, a Genesa fica, conforme diz a nossa colega Adriana, fica de bonitinha na história. Ah, estamos dando o maior apoio. Conte conosco. Vocês podem contar comigo. E a gente está esperando isso há muito tempo. Aí fez-se uma reunião aqui, acho que foi setembro do ano passado, o deputado Jaria estava presente, o presidente Rafael, pena que não esteja aqui hoje, Rafael da Genesa, não, porque nós damos o maior apoio, está tudo funcionando maravilhosamente bem. Isso foi em setembro. Mudou alguma coisa? Não. Ou seja, é feito para atrapalhar o comitê. A Genesa é um braço armado das empresas de saneamento que não querem que o comitê funcione, porque o comitê vai denunciar uma série de irregularidades que a gente está vendo. Tem um monte de outras coisas, meus colegas vão falar aqui, que a Genesa poderia estar usando se ela fosse realmente uma empresa de fiscalização, um órgão de fiscalização como ela é. E não é privilégio da Genesa, não. A Getrans faz a mesma coisa, a Aneel faz a mesma coisa. As agências de fiscalização são agências de passar pano. Elas passam pano em todas as irregularidades e a população está vendo aí o que acontece. A questão da água é uma questão séria, está fazendo obra para facilitar e aumentar o faturamento das empresas, as empresas estão no lugar delas, elas querem faturar, mas o planejamento do BNDE, eu já tirei o nome social do banco, foi feito para as empresas ganharem dinheiro. Eles já disseram para a gente, me avisa o tempo, por favor, eles já disseram para a gente que quando as empresas não conseguirem atingir as suas metas em áreas muito carentes e sem condições, o governo tem que assumir. Ora, isso é uma palhaçada. Ou as empresas terceirizadas, já roubando a palavra de saneamento, ficam pagando milhões ao governo, essas outorgas são dinheiro que eles pagam ao governo para poder cobrar de nós. Senhor Lucínio, por favor, devido ao tempo, peço para concluir. É isso que eu pedi para ver. Então, a questão é, a Genesa não dá apoio. E, para finalizar, nós fizemos um regimento interno, 24 reuniões para decidir o regimento, aprovamos o regimento em plenário, com a presença do Ministério Público, e seis meses depois vem a Genesa e dizem que a gente tem que modificar o regimento, coisa que eles nunca quiseram participar. Ou seja, eles estão, eu não posso usar o termo certo, mas eles não são sérios. Obrigado. Senhor Lucínio, por favor, o próximo a falar, Eduardo, vai falar? Eduardo. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Eduardo, presidente do Bloco 2. Primeiramente, eu queria agradecer a comissão pelo apoio que tem dado aos comitês, principalmente na sua pessoa, deputado Jari, com a participação lá em Brasília e tudo mais. Se a gente avançou, o que conseguiu avançar, boa parte disso é devido ao suporte que vocês estão dando, inclusive jurídico, porque nós não temos nenhum apoio jurídico, todo mundo voluntário, não vou repetir o que o Licínio falou aqui. Eu não vou tomar tempo, porque o tempo é curto de vocês, mas eu vou passar as suas mãos, e passando as suas mãos, passo a toda a comissão, quatro pontos que foram aprovados na nossa última reunião integrada dos comitês, de questões concretas, problemas que a gente entende que devem ser levados à frente. Eu vou só dar a introdução aqui. Primeiro que é, nas contas de água, tem lá uma tarifa, chamada tarifa de recursos hídricos, é um dízimo que tem lá, um percentualzinho pequeno, e todo mundo entende, todo mundo sabe que a legislação prevê que seja, no máximo, 2%, e foi variado isso, a Águas do Rio hoje está com 2%, nós fizemos um trabalho de base para saber por que essa tarifa variou, e, na verdade, nós descobrimos que é um problema legislativo, porque a legislação fala que essa tarifa incide sobre o total da água. Então, se é sobre o total, as regiões do Rio, que têm 100% de esgoto, estão sendo compradas 4% no final da conta, e não 2%. Então, essa conversa de que é 2%, na verdade, não é. A população está pagando 4%, está pagando 0,18% na área da Igua, que na conta está 0,09%. Então, vou entregar esse estudo para vocês. Eu acho que não é uma questão da Genesa, é questão de legislativo mesmo. A legislação precisa ser revista ou dizer para a população, é 4% mesmo, está certo? A outra questão é a dificuldade que a gente tem aí, sim, com a Genesa, de entender o papel da FIP, como verificador independente e como certificador independente. Isso é contratual, essas duas figuras. A gente sabe que a FIP participa e nós, no comitê, começamos a fazer um trabalho de indicadores, que é o papel. Como a gente descobriu a FIP, falou, olha, a Genesa, por favor, mande os relatórios da FIP para os comitês para a gente poder separar isso nos quatro blocos e trabalhar. Recebemos como resposta que a FIP não tinha nenhum relatório entregue. Isso está no e-mail da Genesa para nós. Mas, bom, então vamos questionar ela está contratada ou não. Se está contratada, teria que estar adimplente com os relatórios. Ou não está, e aí é na adimplência da Genesa. Isso demorou um tempo. Nós recebemos uma resposta que existe o contrato. Procure no link tal, do sei número tal, que tem um contrato da FIP lá, que responde a todas as perguntas de vocês. Nós fomos lá, buscamos o contrato, que o contrato é um contrato genérico de verificador independente, certificado, um contrato de 58 milhões, mas não está ligado às nossas perguntas e ao que eles têm que entregar. Então, aqui tem propostas para que a gente faça uma reunião, a Genesa, comitês, a LES, para que a FIP explique, junto com a Genesa, qual é o escopo desse contrato e quais são os entregáveis que eles têm que ter para que a gente possa saber o que a gente pode usar. O item 3 é o famoso regulamento de serviços que foi aprovado lá atrás, tem um decreto, o governador sobre ele, e a gente já tem uma conexão boa com o TAC dos hidrômetros. O TAC dos hidrômetros já é um precedente de alteração desse regulamento, que é extremamente nocivo, ele já altera dois itens do regulamento porque está errado. Então, esse assunto do regulamento nós vamos voltar depois a tratar disso, a gente já está fazendo um novo estudo sobre ele, alterações que ocorreram. E também, o último ponto é a antecipação do reajuste de 10,24% que ocorreu. A gente questionou a Genesa lá atrás porque a Águas do Rio antecipou essa cobrança em alguns meses, antes da publicação. Então, isso rodou dentro da Genesa. Nós fizemos três perguntas objetivas, está certo ou está errado, é simples assim. E a gente viu até que a procuradoria da Genesa gerou um parecer de 34 páginas e não respondeu. No final, saiu um despacho dizendo o seguinte, olha, aqueles usuários que optaram por não pagar esse aumento não podem ser multados ou ter sanções. Então, reconhece o erro. Mas não tem a definição de como vai ser a devolução do restante da população inteira que pagou. Até hoje não tem resposta. Então, eu vou entregar, vou passar as suas mãos desse trabalho e agradeço a oportunidade aqui. Eu que agradeço, Eduardo, o trabalho de vocês mais uma vez. Oi, obrigado. J.R., por favor. Eu coloco três. Bom dia. Bom dia. Bom, o Eduardo colocou toda uma caracterização nesse documento, mas é importante entender que o próprio TAC que ele citou, a Alerja não participou. Não. nem sequer o comitê de monitoramento. Verdade. Então, o que a gente quer falar é que, por exemplo, essa casa aqui é uma casa que representa o povo. A privatização foi feita para melhorar a vida do povo com a relação da água e o saneamento. E, lamentavelmente, não está fazendo isso. Verdade. Está criando um problema jurídico lá no Tribunal de Justiça. E não só isso. Um problema financeiro a famílias que ganham salário mínimo, porque aqui não foi votada a tarifa social. Antes de começar a entregar qualquer coisa do Estado, você tem que procurar saber quem é que pode pagar e quem não pode. Então, as pessoas que fazem qualquer contrato de privatização, antes disso, têm que pensar em quem mora nesse Estado e como é os municípios, como funcionam os municípios. Por que hoje vários municípios estão com situação financeira ruim? por que não é discutido justamente isso? A pessoa que mora lá e a sua condição de vida e aquela situação daquele município. Então, por exemplo, nós hoje estamos vendo aqui, teve contrato, barcas, teve que pedir dinheiro ao Estado. Trem, teve que pedir dinheiro ao Estado. O que aconteceu com essas empresas? foram privatizadas. As empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro não estão com dificuldade financeira? Não são privadas? Como é que precisa de dinheiro público? Então, por que privatiza? Na verdade, o que está acontecendo hoje com as empresas de água é porque ela não teve claramente uma discussão política, financeira e jurídica sobre o papel que era para cumprir essas empresas e como ganhar dinheiro. Ninguém é contra que elas ganhem dinheiro, só que isso não é uma privatização, isso é uma terceirização especial. Eles falam que estão privatizando e, no final, vão pedir dinheiro ao Estado de novo, é o que está acontecendo. Vem novamente dizer que foram enganados, nós também fomos enganados. No meio da pandemia, você discutir vender uma empresa de água, que ninguém participou, os municípios sequer participaram das audiências públicas. Os municípios que produzem água, aqui, Volta Redonda, aqui, produz água. Certo? Verdade. E aí, vamos chegar a um assunto que vou colocar aqui que o Rio de Janeiro está sofrendo, foi a privatização da Light. Quem é que hoje vai defender a Light aqui? Duvido um deputado defender a privatização da Light. Aqui, alguém sabe que algum dia viu a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica fiscalizando um poste ou uma subestação da Light? Não. Sabe por quê? Desde a privatização, não vou dizer quanto tempo tem, não, a privatização, é só depois olharem. Não foi feito um concurso público para fiscalização aqui no Rio de Janeiro, sequer a tentativa de um convênio com a Genesa, que também não tinha fiscal antes. vocês sabem que foi agora, tem poucos meses, foram chamados fiscais para fiscalizar as empresas privatizadas? Era o pessoal da SEDAI que privatizava, fiscalizava ela mesmo e estavam lá. Então, só para complementar, que eu queria colocar isso, por exemplo, e agora também tem um processo do critério que está dentro da discussão que o Eduardo colocou, que é o seguinte, como é que você corta a água de um hospital? Qual o critério? De uma creche, de uma escola? isso tudo tinha que ser levado em conta, porque isso está dentro de um processo chamado mínimo vital de água, que é uma resolução da ONU. E isso tem que passar pelo legislativo, tem que discutir o mínimo vital de água. Quem é que tem... Como é que... Por exemplo, telefonia tem o mínimo vital. Quando você não paga a conta, o que acontece? Vou pedir só para poder... Você só recebe ligação. Então, é só para elementos que eu queria colocar para entrar na discussão de balanço de como é que a gente está nessa privatização e como é que o comitê de monitoramento trabalha. Por exemplo, nós já fizemos reunião em vários bairros do Rio de Janeiro, as cidades, a gente não pode entrar ainda, porque nós não temos condição financeira para fazer essas reuniões, mas estamos fazendo reunião com a população. Obrigado pelo espaço e vou passar a palavra para a companheira do bloco para adiantar aqui. Está bom. Vem logo para adiantar. Obrigado. Obrigado a você. Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou a Adriana Sotero Martins, eu sou a presidente do bloco 4, de um comitê de monitoramento e sou pesquisadora da Fundação João do Cruz também. Eu vou entregar para vocês aqui um relatório, que foi o relatório apresentado na primeira Assembleia Consultiva que a gente teve, conforme previsto no regimento interno, que foi aprovado, conforme o Odicine falou, após 24 reuniões de discussão com o grupo, onde tinha o Ministério Público participando dessa reunião, inclusive, com a aprovação do regimento interno, que regulamenta como é o funcionamento dos comitês. Então, essa Assembleia, ela apresentou um histórico, inicialmente, sobre a criação dos comitês, dos problemas que a gente teve, que já foram citados. Essa questão, a gente citou uma publicação que fala sobre os 48 municípios que estão sob a concessão dessa modelagem nova da nova lei do saneamento, como ficou fracionado o município do Rio de Janeiro dentro dos quatro blocos, tendo um problema com o centro e também com a Praça Seca, que ficaram divididas entre blocos diferentes. Algumas questões sobre propostas que foram apresentadas pela sociedade civil durante o processo de audiência pública, que não foram consideradas nenhuma das proposições apresentadas, que iriam contra a modelagem feita pelo BNDES. Apresentamos também essa questão da criação dos comitês, prevista no anexo 12 dos contratos. Sim? Está conseguindo ver? Está. Dos contratos estavam previstos, assim como foi feito o decreto de criação. Porém, não foi previsto nenhuma questão sobre a garantia do funcionamento desses comitês. A gente não tem um orçamento destinado para o funcionamento, por exemplo, para ter uma secretaria, um material para acompanhamento, porque as pessoas que se colocaram à disposição para participar não são remuneradas. Porém, há uma necessidade de uma questão administrativa que já foi até reconhecida pela Genersa nesse sentido, porém, como ela mesma colocou, não é obrigação da Genersa, porque não está previsto se legalmente o local nenhum. Embora a gente tenha tido um atraso em relação ao que estava previsto no anexo 12 para a criação dos comitês, assim como para tomar posse, a gente teve um atraso muito grande, foi feito a posse no dia 30 de 11, e, embora o anexo previa seis meses após a celebração dos contratos, isso está acontecendo. Coloquei aqui as reuniões que foram feitas, a gente discutiu sobre isso, essas questões também de estar o regimento interno aprovado e não reconhecido pela Genersa, embora ela tenha falado que não iria participar, inicialmente, a Procuradoria depois vem com uma série de questionamentos em relação a isso, mas a gente preveu dentro do regimento que, após seis meses da primeira publicação, iríamos fazer modificações e é o que a gente está fazendo. E foram feitos carros eleitos desde o momento do presidente Terino, que era o Licínio, criamos algumas resoluções dentro desse comitê, dentre elas a que o Eduardo acabou de falar, que era a questão da avaliação dos indicadores da FIP, que é o verificador independente, que chegou para a gente como elementos que não tinham, mas depois veio uma resposta que tinha. Então, fica esse jogo de empurra. Tem ou não tem o contrato com o verificador independente? Tem ou não tem os relatórios dos indicadores que garantem que a Genersa esteja acompanhando, fazendo a gestão dos contratos, esteja observando? Então, isso a gente não conseguiu ter respostas sobre isso. As questões também das pautas que a gente nessa Assembleia colocamos, a gente apresentou essa questão do regulamento dos serviços, a resposta que foi dada à Genesa, sobre a questão do destaque dos hidrômetros que já foi falado, a questão do verificador independente previsto no contrato, que veio com uma resposta de 30 de 11, dizendo que não houve apresentação dos relatórios sobre indicadores de desempenho pelo verificador independente até a presente data, através do ofício 218, e depois é que veio uma resposta, o Ministério Público colocou uma forma, para a gente, eles colocaram anteriormente que existiam, procure aí dentro desses vários processos de SEI, dentre eles, de cada processo que você abrir, tem cerca de 78 a 100 documentos, nós não temos material, como falamos, nós não temos uma infraestrutura para poder ficar procurando, ou seja, o trabalho é voluntário, o tempo da gente é naquele tempo fora das atividades, no meu caso, fora das atividades de pesquisa que eu me dedico aos comitês, então não tem uma infraestrutura de apoio em relação a isso. E em relação também aos indicadores, que a gente está com um grupo que foi criado parado porque a gente não recebeu os documentos, é algo extremamente simples que a Genersa tem condições de cumprir, porque tem quadro técnico capaz de avaliar e dizer, esse documento é interessante vocês olharem ou não. E sobre a questão também da antecipação do reajuste 10,24 pela água dos rios, que a gente observou, que foi falado também lá, e nessa assembleia teve manifestação de várias pessoas da população com muitas queixas, dentre eles, eu gostaria de colocar aqui também, uma delas foi pedido a reestatização dos serviços de saneamento. Ontem mesmo saiu no RJTV falando sobre a questão da Águas do Rio pedir a revisão dos contratos, dizendo que os dados dos NIS que foram usados pela modelagem BNDES estão errados e que estão previstas no contrato. Então, foi falado também nessa assembleia que, se não vai haver universalização de fato, porque tem áreas não elegíveis previstas dentro desse contrato, ou seja, tem pessoas que não vão estar previstas na universalização dos serviços, então, que o governo do Estado e essa casa assumam que é necessário, sim, tomar a reestatização desses serviços, uma vez que as empresas que estão assumindo a concessão dos contratos por 35 anos já falaram que não vão conseguir universalizar, ou seja, mesmo dentro do contrato. Obrigada. Obrigado. Vou pedir, Eduardo, agora. A Comissão de Saneamento Ambiental elaborou uma minuta de um projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos comitês de monitoramento social. Então, Eduardo, entrega, Renata, por favor, ao pessoal do comitê, para que os deputados já receberam também, para que possam contribuir com este importante projeto que vai regulamentar o funcionamento do comitê. Então, essa é a terceira pauta da reunião, a Renata vai entregar para cada um de vocês e estamos abertos ao diálogo para poder melhorar o projeto nosso de saneamento. Passando para a quarta etapa da nossa reunião, a apresentação de análise sobre os reajustes talifários do serviço concedido de água e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro. A nossa equipe técnica analisou profundamente a questão do contrato. Nós vamos fazer agora uma breve apresentação e depois eu vou abrir a palavra para a Genesa falar e, em seguida, os deputados vão ponderar sobre essa situação. bom dia aos deputados presentes, bom dia a todos e todas. A pedida do deputado Jair de Oliveira, eu estou representando aqui a equipe técnica que fez uma análise primeiramente dos cálculos tarifários que ocorreram nos dois primeiros anos da operação da primeira concessionária que é a Águas do Rio. Pode passar. E, dessas análises, eu quero fazer um registro também que só foi possível fazer essas análises pela transparência da Genesa no sentido de estar apresentando todos os seus processos, seis, como foi comentado aqui agora, com todos os seus documentos, permitindo o acesso de todos a essas informações. Em relação ao SEI e aos documentos, nós conseguimos acessar essas informações. E foi, em cima dessas informações, que são muitas mesmo, eu concordo com elas, são muitos documentos em cada processo. Alguns, perdão, alguns fechados, a gente não tem acesso. Realmente. Aqueles que têm uma chavezinha no documento, não é permitido o acesso. é uma verdade. De caráter sigiloso, de alguma forma. E o SEI tem as suas características para dizer quanto é sigiloso e quanto é público, em relação a esse tipo de coisa. Nós geramos aqui três notas técnicas. A primeira nota técnica fala sobre o impacto de um reajuste antecipado que ocorreu. Os contratos das primeiras concessionárias, Iguá e Águas do Rio, a data da proposta foi 27 de abril. E nós pegamos que, infelizmente, o reajuste inicial deveria ser 27 de abril de 2022 e deram um reajuste antecipado em 8 de novembro de 2021. A nota técnica 2 fala desse impacto, desse primeiro reajuste e do segundo reajuste nos dois primeiros anos de operação. Então, qual o impacto disso para a população em relação a ter antecipado esse reajuste e não ter cumprido o reajuste que era devido na oportunidade do contrato que era 27 de abril, que é a data da proposta. E o terceiro, a terceira nota técnica, nós vamos estar falando aqui rapidamente, de um diferimento ou desconto que a Águas do Rio foi contemplada desde junho do ano passado ao adquirir a água tratada da SEDAI, de 22%. Nós vamos estar analisando esses três casos. Pode passar. Para facilitar, nós estamos colocando aqui uma linha do tempo. Primeira data que está colocada ali foi o que eu disse anteriormente, 27 de abril, é a data das propostas que ocorreram dos blocos. Apenas o bloco 3, que foi vazio, que não está presente aqui, mas o bloco 1, 2 e 4 estão presentes nessa data de 27 e 27 de abril. Depois, em agosto, foram assinados os contratos. Processo licitatório, procedimentos, agosto, assinado o contrato. as empresas teriam, teriam direito de uma operação assistida com a SEDAI de até seis meses, mas que seria de agosto até setembro, até fevereiro. Mas a Águas do Rio entendeu que, a partir de 1º de novembro, ela estava apta a assumir a operação do sistema e assumiu a partir de 1º de novembro. já a Águas assumiu a operação a partir de 7 de fevereiro. As datas estão marcadas ali. O que acontece é que, indevidamente, foi dado um reajuste de 9,86% para o serviço das concessionárias. A legislação federal diz que o reajuste contratual só pode ser feito a partir de 12 meses da data da proposta. Só deveria acontecer esse reajuste em 27 de abril de 2022. Como a SEDAI calculou o reajuste para os municípios que ela ainda é operadora do sistema, de alguma forma, isso foi transportado indevidamente para as tarifas das concessionárias. a partir de 8 de novembro de 2021. Essa é a linha do tempo. Olha só, foi dado um reajuste indevido em novembro de 2021. Quando chegou em 27 de abril que as concessionárias deveriam ter o direito ao reajuste, não foi dado porque não se pode dar dois reajustes no ano. A legislação federal também diz isso. A Casa Civil apontou para isso nesse momento. quando chegou em novembro de 2022, deu-se um novo reajuste e esses reajustes foram em cima do IPCA acumulado. Nada a ver com as equações de reajuste dos contratos. Nada a ver em relação aos reajustes dos contratos. E quando chegou em abril de 2023, que deveria ter dado um reajuste também, não pôde dar dois reajustes no mesmo ano. Então, vamos passar para vocês entenderem melhor. Sobre a nota técnica 1, esse reajuste intempestivo fez com que as concessionárias, durante seis meses arredondado, Águas do Rio, durante três meses, de fevereiro até abril, a igual saneamento, antecipou uma receita indevida. a população pagou indevidamente um reajuste de 9,86%, que é um IPCA acumulado de quase dois anos, indevidamente essas tarifas. Como a gente chegou no valor? Como a gente não tinha, mês a mês, o faturamento das empresas, nós pegamos o balanço de 2022, fizemos a média, depuramos o 9,86% que foi dado em novembro de 2021, estabelecemos uma base que seria outubro, esse que é importante, a nossa base é anterior ao primeiro reajuste. E essa base funciona tanto para o reajuste que foi dado, como para o reajuste que deveria ter sido dado e não foi dado. E fizemos, primeiramente, um estudo dos primeiros seis meses. Os primeiros seis meses é fácil de entender. Nós pegamos os três meses da Iguaia e os seis meses da Águas do Rio e isso chegou aos números que quase 300 milhões de reais, 295 milhões de reais, a população pagou a mais indevidamente. E, olha, gente, nós não estamos considerando que pegou justamente o período de verão, onde o consumo é maior. Nós estamos pegando pelo consumo médio. Então, foram quase 300 milhões de reais pagos pela população nos blocos 1, 2 e 4, indevidamente. Pode passar. Mas aí, você pode falar com a gente assim, poxa, mas quando chegou em abril, que era para ter um reajuste contratual, não teve reajuste contratual. Quando chegou em abril do outro ano, também não teve. Nós fizemos aqui um estudo do impacto dessas modificações, dessas alterações que foram feitas por um período de dois anos, desde novembro de 21 até outubro de 23, antes do reajuste último. Porque, se somado com o reajuste de novembro, que foi de 10 de 24, as operadoras com dois anos de operação tiveram mais de 35% de reajuste. Com dois anos de operação, mais de 35% de reajuste acumulado. Em relação a isso. Então, o que nós fizemos aqui, o que nós fizemos aqui é pegar mês a mês, novembro até novembro de 23, de novembro de 21 até novembro de 23, pegamos mês a mês e verificamos o seguinte, nos três primeiros meses é fácil, porque foi dado 9,86, não era para ter dado. Depois, calculamos o que seria a equação de reajuste em 27 de abril, deu 12,42. Então, se as sete concessionárias ganharam de novembro até abril, elas perderam de abril até novembro, mas perderam pouco, porque, na verdade, já estavam ganhando 9,86, perderam a diferença entre 12,42 para 9,86. Quando chegou em novembro de 22, teve um outro reajuste em cima do IPCA de 11,82. E isso fez com que voltasse a população a pagar indevidamente aquilo que não era para pagar. E, feito tudo isso e todas essas contas mês a mês, nós chegamos à seguinte conclusão, para não prolongar muito. Considerado como base a receita de outubro de 2021, Águas do Rio, nesses dois anos, faturou a mais 102% dessa receita. Quer dizer, teve uma receita a mais, em vez de arrecadar 24 meses, arrecadou 25 meses, que corresponde a um valor que nós vamos passar à frente. A Inguar é três meses menos. também ela recebeu a mais 73% de uma receita relativa a outubro de 2021, que chegaram aos seguintes valores, pode passar. Um total de 531 milhões que a população perdeu. Na verdade, são 531 milhões que as concessionárias receberam a mais e quem pagou isso foi a população. separada daqueles blocos. 63 milhões a Iguar, bloco 1 do Águas do Rio, 142 milhões e bloco 4 do Águas do Rio, 324 milhões. Então, esse é um desfoque, é um importante e o deputado vai estar apresentando isso hoje, simultaneamente, para os comitês de motoramento, para os deputados e para a Zeneza, para poder que nós possamos esperar uma solução sobre esse problema. Vamos passar. Falado das tarifas, nós também, pesquisando os processos 6, com diversos documentos, como foi dito aqui agora, nós descobrimos nesses documentos que a Águas do Rio, desde junho do ano passado, ela conseguiu um desconto, um diferimento de 22% na compra da água da CEDAI. As concessionárias compram a água da CEDAI e distribuem e vendem para o consumidor. Esse 22% não passou para o consumidor. Esse 22% foi conseguido e ficou com a Águas do Rio, para o bloco 4, especificamente sobre o bloco 4. Qual é a premissa que eles colocaram? A premissa é que tinha estourado um índice de tarifa social. O contrato reza que as concessionárias têm que suportar até 5% do total de ligações com ligações relativas à tarifa social. E eles alegaram que estavam com 14, 22%. E já chegando a 18%, está escrito no ofício aqui, está escrito no ofício, chegando a 18%. Essa provocação que a Águas do Rio fez foi bater na SEDAI. E a SEDAI fez um ofício com diversas páginas, dizendo que ela não poderia fazer esse diferimento, esse desconto de forma alguma, ela tem os seus compromissos que ela tem com a Caixa Econômica Federal em termos de financiamento, ela é uma empresa de economia mista, ela deve prestar conta aos seus acionistas, e que isso apertaria muito o fluxo de caixa da SEDAI. E disse o seguinte, palavras do ofício que está escrito na SEDAI, olha só, possível inferir que a Águas do Rio acabou contabilizando de forma inadequada as economias inativas sujeitas da tarifa social e as economias nas áreas de favela aglomerados subnormais do município do Rio de Janeiro, obtendo um resultado incorreto de 14% e 22%. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que, na verdade, no edital diz que as áreas de favela e aglomerados subnormais do município específico do Rio de Janeiro não pode contar como tarifa social. Não pode contar tarifa social. E, provavelmente, o que a CEDAI detectou, porque a CEDAI passou a operação para eles em novembro de 2021 com 2,79% de índice de tarifa social. Como é que chegou a 14% e já estava chegando em 18%? Então, provavelmente, o que a CEDAI detectou seria isso. Pode passar. Olha, o contrato de concessão, como eu falei há pouco, ela realmente exclui favelas e aglomerados subnormais, seja ele urbanizados ou não. O contrato de concessão diz que a aplicação da tarifa social só pode ocorrer no terceiro ano, só no terceiro ano de contrato, junto com o índice de qualidade, de avaliação IDG, índice de desempenho, o índice de desempenho geral das empresas. Só pode usar na equação da tarifa a tarifa social, junto com o índice de desempenho geral, que é a partir do terceiro ano. Mas, ainda assim, mas, ainda assim, ainda assim, ela ligou que, não, eu não estou falando dessa parte do contrato, eu estou falando do desequilíbrio econômico-financeiro que está no artigo 34, estou falando de outra coisa. Mas, gente, veja só, na época do edital, quando as empresas ainda não tinham colocado a proposta, abre-se um processo de consulta. E foi feita exatamente uma consulta sobre isso. E teve uma resposta por escrito sobre isso. Qual foi a consulta que uma das concessionárias que estava disputando, uma das licitantes que estava disputando, perguntou para a comissão de licitação. Entendemos que a totalidade das economias beneficiárias da tarifa social deverá ser computada no cálculo da proporção de economias sujeitas ao pagamento da tarifa social em relação às totalidades das economias ativas. Então, ele está entendendo que todas as áreas que estão nas áreas sociais, aglomerados subnormais, favelas, deveriam estar computados. Aí pergunta, está correto esse entendimento? Em caso negativo, favor, esclarecer. Olha o que foi o esclarecimento da comissão de licitação antes da abertura dos envelopes, antes do preço, antes do preço, isso que é importante. O entendimento não está correto. As economias beneficiadas por tarifa social nas áreas irregulares do município do Rio de Janeiro, sejam consideradas urbanizadas ou não, não entram no cálculo de atenção do equilíbrio econômico-financeiro, dos termos sobre a cláusula 4.3 do contrato. Por que? Por que eles alegam isso? Porque essas receitas não estão computadas, não estão computadas para a análise do fluxo de caixa das futuras concessionárias. Então, está bem esclarecido aqui. Mas, ainda assim, gente, ainda assim, mesmo com esse ofício da CEDAI e mesmo com a Genesa também relutando no início em relação a esse tipo de coisa, foi assinado um termo, um contrato do Estado com a CEDAI e com a concessionária. a Genesa não participou desse termo. Estado, concessionária e a CEDAI. E, nesse termo, um dos considerandos disse que estava baseado, entre outras coisas, na nota técnica da FIP. Aí nós fomos ver se a nota técnica da FIP dava realmente respaldo legal para poder fazer isso. respaldo técnico para poder fazer isso. A nota técnica da FIP, pasmem, pasmem, ela disse que não analisou as informações das concessionárias, nenhuma. Ela apenas pegou o número que ele colocou de tarifa, de ligações, tarifa social, dividiu, fez uma conta de dividir e disse que o percentual de 1422 está certo. Está escrito assim, nossa conferência é apenas matematicamente, não estamos em consideração as informações oferecidas pela concessionária. Então, foi em cima de uma nota técnica dessa que foi assinada para que passar. e, com isso, nos primeiros seis meses, a CEDAI teve um prejuízo de 192 milhões, 192 milhões, e cabe dizer que esse número é exato. Sabe por que é exato? Porque, nos três primeiros anos de concessão, gente, nos três primeiros de concessão, não importa o volume que seja oferecido para as concessionárias. O volume que a concessionária vai pagar para a CEDAI é um valor fixo, está no digital isso. Então, não importa se, não importa o que está acontecendo, hoje, a Águas do Rio recebe 20% a mais do que estava previsto que ela está pagando. Quer dizer, realmente, ela está tendo um lucro maior do que estava previsto. E, na hora de fazer um estudo de equilíbrio financeiro do contrato e dar 22%, não leva em consideração isso. Ela está recebendo 20% mais água, entendeu? E está pagando 20%, está pagando o que está estabelecido, 20% a menos, e isso não foi considerado, não foi considerado o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. E, para fazer um reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, não pode pontuar um item, ainda mais um item errado. Tem que pontuar toda a equação do contrato, todo o cenário do contrato em relação a um tipo de coisa. Por fim, é a última tela, pode passar a última tela, a gente, assim, fica assim, percebendo que, volto a dizer, a Zeneza não assinou esse termo, mas, por um lado, a gente pergunta para a Zeneza nas nossas reuniões se alguma concessionária foi autuada, multada, efetivamente paga a multa. não, os processos estão rodando, porque tem um trâmite administrativo que está se rodando. Mas nós ficamos assustados com o trâmite administrativo que foi dado pelo governo do Estado em relação a esse desconto de 22%. Olha só a cronologia. Dia 4 de maio de 23, Águas do Rio faz a provocação para a Zeneza. Dia 10 de 5, 10 de 5, a Zeneza se assusta por esse pedido de reequilíbrio dizendo que, daqui a cinco anos, a cada cinco anos vamos fazer um pedido de reequilíbrio. Está muito cedo para você pedir esse pedido de reequilíbrio. Quando chega em 5 de junho, começamos em maio, a CEDAI solta esse ofício que eu citei há pouco, várias páginas dizendo que era impossível, que não podia, que não podia, que não podia. Quando chegou no dia seguinte, dia 7 de junho, a Águas do Rio reiterou o pedido. Reiterou o pedido dizendo que não concordando com a CEDAI. No mesmo dia que ela reiterou o pedido, nós tínhamos um ofício da Casa Civil propondo aceitar. No mesmo dia, a CEDAI muda de opinião. faz muita opinião. No dia 4 de julho, no 4 de julho, aparece essa nota técnica da FIP dizendo que só matematicamente fez uma conta de dividir, uma única conta de dividir. Quando chega no dia 7 de julho, já tem um parecido da Zeneza já absorvendo. Dia 10 de julho, uma nota técnica na Casa Civil, mas o engraçado é que a nota técnica na Casa Civil diz o seguinte, apontando indícios consistentes e potencialidade de desequilíbrio contratual. Quer dizer, até a nota técnica ela é não afirmativa, apontando indícios, potencialidade. Dia 10 de julho, assina o contrato, rapidamente, e o pior, retroativo a 12 de junho de 2023. então foi isso que o deputado Jari, na última reunião, fez uma provocação à CEDAI, quando estava aqui, fez uma provocação à Zeneza, fez uma provocação a todos, dizendo que esses 22% não chegou no consumidor final, parou na Zeneza. era essa a nossa apresentação, só de precisar. Obrigado. Quero aqui registrar a presença do Robson Cardinelli, da Genersa, gerente da Câmara de Técnica de Saneamento, Michele Lopes de Farias Leite, da Genersa, ouvidora geral, Matheus Ferreira da Cunha, Genersa, assessor da Procuradoria, Daniel Jules Monteiro Andrade, Genersa, assessor da Procuradoria, Tayolo Silveira, Genersa, assessor parlamentar, Eduardo Figueira, diretor-presidente, João Ricardo de Matos, comitê de monitoramento, Adriana Sotero Martins, presidente do comitê, Licínio, presidente do comitê. Agora eu quero ouvir a Genersa, ou o Robson, ou o procurador Matheus aí, em cima disso, que foi divulgado aqui pela nossa equipe técnica, o que vocês têm a dizer? Porque, olha só, como é que uma empresa que vem prestando serviço de péssima qualidade no Estado do Rio de Janeiro ganha um presente da CEDAI e do Estado um desconto na compra da água de 22%, pessoal, e não passa de forma alguma para a população esse desconto. E não bastasse isso, pessoal, o que acontece? Um contrato que foi assinado com a data da proposta de 27 de abril, 11 de agosto, teve a assinatura do contrato, e 1º de novembro, a Águas do Rio começou a fazer a operação, a prestação de serviços. mas causa-espécie com aumento já de 9,86%. E no contrato, a previsão estabelecida no contrato seria que após um ano o primeiro aumento. Ou seja, a população pagou, está pagando indevidamente seis meses antes do previsto no contrato, inclusive no período de maior consumo no volume da água que é verão. Ou seja, obteve a Águas do Rio indevidamente nos seis meses aproximadamente 270 milhões. Então, esse dinheiro precisa de ser devolvido para a população. E tenho certeza que a Comissão de Saneamento Ambiental, eu, o deputado Renato Machado, o deputado Júlio Rocha, nós vamos lutar para que justiça seja feita. Então, vou entregar agora um ofício à Genersa onde o nome do presidente Rafael Carvalho Menezes dizendo o seguinte, olha, cumprimentando na condição de presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, agradeço a presença dos representantes técnicos da Agência e da União Extraordinária e destaco, em anexo, segue as notas técnicas um, dois e três, que é da denúncia aqui relacionada, falada nesse momento, para que o esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro, apreciação de análise, que fizerem úteis. É importante para o posicionamento desta comissão que a Genersa esclareça sobre as irregularidades ora apresentadas e as providências no tocante ao ressarcimento da população no que couber. Também, através deste ofício, venho dar conhecimento na minuta do projeto de lei em anexo que esta comissão pretende protocolar em breve, tendo como objetivo proporcionar melhores condições de funcionamento e atuação dos comitês de monitoramento social de serviços de abastecimento de água potável e desgotamento sanitário dos setores de concessão da SEDAI. Informa ainda que a comissão está aberta a receber e analisar sugestões ou alterações propostas ao texto da minuta. Contando com a atenção de vossa senhoria, reitero o protesto de estima e em consideração cordialmente. Deputado Jari Oliveira, quem que pode receber em nome de Generto, o procurador ou o Robs receber seu ofício com as notas técnicas e vamos aguardar vocês responderem e dentro do prazo de aproximadamente de 30 dias, se essa resposta não vier, a comissão vai tomar as devidas providências camíveis. Então, quem que pode receber, por favor? Eduardo, passa aí. Procurador Matheus está recebendo o ofício e as notas técnicas. e a gente aguarda um retorno aí dentro de 30 dias. E em nome da Genersa, Matheus, vai falar, Matheus? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade da palavra para vocês, excelente. Começar só a minha fala destacando, perdão pela ausência do conselheiro do presidente Rafael Menezes, está numa agenda institucional previamente marcada. o procurador Marcos Vinicius, doutor Marcos Vinicius, procurador-geral da Genersa, procurador de estado de carreira, ele representaria o presidente, mas teve um problema de saúde ontem, está com febre altíssima, então, também, até pela saúde dos demais aqui, não pôs comparecer. Quanto aos apontamentos feitos aqui, foram diversos, desde a participação dos comitês, vossos excelentes da apresentação técnica que foi feita, acho que eu tenho diversas considerações aqui que a gente pode contribuir para o debate, mas, para não me alongar na fala, vou me ater às últimas duas questões que foram levantadas. Primeiramente, só destacar quanto ao ponto na água, como foi destacado já pela equipe técnica, há um parecer, há alguns pareceres jurídicos da Genersa quanto ao tema, de fato, não foi analisado pela Genersa porque não nos cumpriu analisar este acordo. Então, a minuta não passou por nós, não foi avaliada pela agência, então, acho que não cabem maiores esclarecimentos aqui por parte da agência porque não era da nossa, como consta dos pareceres jurídicos, não foi da nossa avaliação esse acordo celebrado para experimentos. essa só fala se sua defesa é em prol do 22% de desconto na compra da água do Rio junto à cidade. Isso foi entendido como um acordo comercial entre as duas companhias, e aparecer jurídico da Procuradoria-Geral da Genersa no sentido de que não incumbe à regulação da Genersa uma avaliação de um acordo comercial que foi firmado entre o CEDAI, a concessionária e o Estado. Quanto aos 9,86, de fato, como o senhor destacou, houve esse... Quebra na cláusula do contrato. Esse percentual foi aplicado, não sei se vale a pena aqui trazer o histórico, mas como foi apontado também pela equipe técnica, foi um reajuste que seria devido às... A CEDAI enquanto distribuidora, ou seja, no downstream, onde ela permaneceu fornecendo serviço a alguns municípios, e foi repassado ao contrato como um todo, não só às concessionárias, mas também à própria CEDAI no preço da água. Primeiramente, a CEDAI, depois as concessionárias, foi repassado lá no início, em 2021. O que rege o contrato? Então, conforme a nossa legislação e o contrato, o primeiro reajuste deveria ser dado apenas um ano após a proposta, como fixado no próprio contrato uma data de 27 de abril de 2022 como primeiro reajuste. Então, você concorda com a população pagou indevidamente? Em razão disso, estão abertos, a gente pode fornecer à comissão, à casa, estão abertos os processos de reequilíbrio dos três contratos, blocos 1, 2 e 4 e da CEDAI. Nós temos agora quatro processos abertos com toda a documentação para esses jurídicos já da Procuradora Genersa apontando esse descasamento, esse percentual que foi aplicado indevidamente nas tarifas e está com prazo aberto para as concessionárias e para as CEDAI se manifestarem, como elas entendem e como esses cálculos eventualmente vão ser recompostos ao contrato. inclusive de grande valia o trabalho já feito pela comissão que eu entendo que possa ser juntado a esses processos. O que lá será calculado... Matheus, só para ver se eu entendi. Você está me dizendo que a Genersa também detectou esse aumento indevido de 9,86, fez um ofício para a CEDAI e a concessionária responder e está em aberto e não responderam ainda? Não, a gente tem um prazo contratual de 60 dias que está em aberto. Isso foi fixado à revisão desses valores. O reajuste do ano passado foi firmado por meio de acordos que foram apresentados aqui à comissão para definir alguns problemas que nós tínhamos nas fórmulas paramétricas que eram principalmente com relação ao índice de energia e ao índice de fatores químicos que estavam impossibilitando a aplicação plena da fórmula. Ainda que em novembro por conta da incorporação desse valor em novembro de 21, a agência vetou os reajustes em abril, como foi explicado, porque deveria ter o interregno no mínimo de 12 meses, conformando o próprio novo marco legal do seu evento. Tá, presidente. Então, só para eu entender. Águas do Rio rouba a população. Isso é roubo. Está em contrato. Você descumpre o contrato e você está roubando. Então, Águas do Rio rouba a população. A população paga indevidamente. já pagou. Se você atrasa um mês a conta d'água, só a água é cortada. E isso agora a população vai ter que esperar um tempo até que todo mundo analise para ter esse dinheiro que foi roubado devolvido. É isso? Assim, do ponto de vista jurídico, os procedimentos do contrato estão sendo seguidos para receber a composição. Seguidos ou não? Matheus, você é do jurídico da Genersa. Vamos lá. Se está estabelecido no contrato, qual aumento? Só pode ser concedido após um ano? e a Genersa antecipa esse reajuste e dá seis meses antes no período de verão uma covardia com a população pagando mais, gerando em torno de 270 milhões aproximadamente indevidos. E você me fala que a Genersa abriu um processo, está tramitando para poder ouvir Águas do Rio e a Cedai. Poxa, está de brincadeira. Porque quem concedeu o aumento foi a Genersa. Mas é devido ao processo legal e está escrito no contrato. Eu sei, mas quem concedeu o aumento foi a Genersa, não é isso? Autorizou, sim. Então está errado. É a Genersa que é fiscal do contrato. Nós já ficamos, tem dois anos já, a gente já veio aqui, a gente já fez várias discussões, muita conversa e pouca ação. Eu acho que está na hora de a gente começar. Assim, eu sou sempre um mediador, eu gosto de a gente sentar, conversar e resolver. Mas está chegando um momento que nossa paciência já está acabando. A minha já acabou, para falar a verdade. É, a minha também, como presidente da Comissão de Saneamento, a covardia que tem feito com a população, sofrendo com a falta de água, o alto índice nas tarifas e não podemos permitir que isso aconteça de forma alguma. Então, a Genersa, lamento muito a ausência do presidente, que ele tinha que estar aqui se a covardoa não está presente, mas a gente precisa tomar medidas cabíveis, porque a população não pode ser assaltada, Júlio. Isso é um assalto, não é? Não, e eu sou um cara, cara, que eu prezo pela segurança jurídica, eu quero que empresas venham para o Rio de Janeiro, não vou ficar brigando para a quebra de contrato, eu só quero que valha o que está escrito. É só isso. Agora chega no momento que está escrito ali, que só pode ter reajuste após um ano, e a população ficar pagando seis meses de tarifa, isso daí, desculpa a palavra, mas é uma sacanagem com a população. você está vendo que todo o tempo Águas do Rio só erra para mais, nunca erra para menos? Então, assim, cara, é uma falta de respeito realmente com a população, e a Genersa, ela tem que olhar para a gente, vocês são do nosso lado, cara, vocês são do nosso time, a gente tem que arregaçar com eles. É assim, eu penso que a Genersa é do meu lado, entendeu? A gente tem que acabar com a vida desses caras, porque eles estão acabando com a vida da população. Ninguém compra um produto que não conhece, quando você vai comprar um carro, você vai lá, olha o carro, não adianta eles chegarem aqui agora e falar que está tudo ruim, se eles compraram um produto a mínima... Acredito que eles devem ter vindo na CEDAI, devem ter acompanhado de perto o faturamento, como funciona, não adianta chegar agora e falar que tinha 2% de tarifa social, aí agora tem quase 18, de 14 a 18. Não tem como a CEDAI falar que não dava para dar esse desconto, aí o negócio é para a Casa Civil, aí voltar depois, ela diz isso que ela disse. Então, assim, tem muitas coisas que a gente realmente tem que começar a trabalhar junto para poder resolver. Dois anos já se passaram, daqui a pouco tem 10 anos e vou falar, vai chegar um momento que eu vou falar que essa comissão aqui não está valendo de nada, eu nem vou vir mais. É verdade. Permite uma parte? Bom, vou deputado Renato Machado. Só corroborar, porque assim, e na verdade, até corrigindo aqui o Jari, porque, e parabenizar a sua assessoria pelo relatório que fez, porque acho que ele falou que o acumulado é 531 milhões, não 270. Não, 270, aproximadamente 270 mil, foi no primeiro seis meses, Renato. Ah, no primeiro seis meses. No primeiro seis meses. 1º de novembro de 2021. E assim, eu, eu sempre tento criar o consenso também aqui. Eu sempre tento criar o consenso, esse é o meu papel, eu, na minha vida privada, eu também sou empresário, e a gente sempre tenta levar para os dois lados. Mas assim, ficou muito claro hoje aqui, Jari, assim, ficou muito claro que crime... Crime? Crime? E crime se responde com polícia. Sim. Porque o que eu estou vendo aqui é caso de crime, de Ministério Público e de prisão. É o que, se a gente for pegar para esse lado de... Ah, pô, se a gente for para Ministério Público denunciar o que a Água do Rio fez e o que a Gerneta autorizou, vai dar prisão para muita gente. Sim, sim, sim. Porque ficou claro aqui, dito até pelo próprio procurador, que se o contrato ele é claro... Estabelece um ano. Um ano, por que eu fiz em seis meses? Eu estou cometendo um crime. Com certeza. E é um crime sem defesa. Então, eu acho que a falta do presidente em várias reuniões aqui é muito ruim. E eu não estou aqui culpabilizando o procurador, não está? Não é, pessoal? Porque o presidente, ele tem que assumir as suas responsabilidades. Sim. E, ah, receber a ordem de alguém, tem algum superior. Mas, espera aí, a população está sendo lesada e Jari tem levado muito a sério isso e eu quero ir te parabenizar, Jari, porque, realmente, eu sei que a sua única motivação de todas as reuniões que você faz aqui é em prol da população. Com certeza. E isso é louvável nas suas atitudes. E eu falei isso, porque eu tive uma reunião semana passada com a diretoria da Genesa da Água do Rio no meu gabinete e estava te elogiando em relação a isso, que eles estavam questionando, mas o Jari bate muito na gente. Eu falei, não, mas ele bate porque ele realmente tem uma motivação. Ele está preocupado de honrar o voto que foi lhe confiado e de que ele seria um deputado que fiscalizaria o Estado. E assim ele tem feito. E eu falei isso em sua defesa, porque eu tenho... Obrigado. Eu tenho legislado contigo e tenho visto a motivação. E a minha, da mesma forma, é igual, Jari. A gente, graças a Deus, tem um mandato muito livre. Muito livre de qualquer compromisso, seja com A ou com B. E eu falo mais uma vez, eu tento sempre defender os dois lados. Mas a gente... E eu falei da outra vez aqui, vamos fazer uma conversa, se for preciso fazer interna, vamos fazer uma conversa interna e vamos ajustar as coisas, porque aqui a gente está expondo publicamente um crime. O que ficou claro aqui hoje e reafirmado por todo mundo aqui que tem um crime estabelecido aí? E como é que faz isso aí? E a população que pagou indevidamente 500 milhões de reais ao longo de todo acumulado? Como é que fica isso aí? Então, eu só queria externalizar isso aqui, Jari, e dizer que eu estou contigo para qualquer coisa, tá? Vamos abrir uma CPI, vamos ir onde tiver que ir, eu estou contigo, tá? Obrigado, deputado. Deputado Júlio, falar algo mais? Quero sim. Vamos lá. Primeiramente, assim, deixar de uma forma bem clara que todas as vezes que eu fui até a Genesa relatar algum problema, algum fato, eu sempre fui bem atendido e sempre os fatos foram resolvidos. Assim, eu quero deixar de uma forma bem clara para a gente não ser injusto. E também, Jari, cara, o que eu falei aqui, o que aconteceu realmente foi um roubo. Foi roubo. após que fosse para dar 10% de desconto nos primeiros 12 meses, eles só dariam nos primeiros 36 meses. A lei é valer, não, é só 12 meses. Isso aí, não, é só 12 meses. Ah, não, a tarifa social é só para até 10%. Então, assim, eles não deixam passar. O que diz vantagem a eles, a Águas do Rio, eles não deixam passar. E eu levo, e eu quero levar sempre, eu levo sempre a Genesa, como se fizesse parte do meu time, e vou levar isso sempre. Vou levar sempre, porque a Genesa era um órgão do Estado que era totalmente desestruturado e hoje tem uma estrutura, então é para jogar nosso time, e é assim, nós vamos abrir aqui agora uma CPI contra os planos de saúde, e eu vou para dentro dos planos de saúde, pelo que estão fazendo com as pessoas atípicas, e a gente vai sempre estar brigando. E eu quero sempre ter do meu lado os órgãos fiscalizadores. Então, é o primeiro ponto. Estou recebendo aqui hoje meu amigo vereador Cristiano Maria de Aperibeco, toda a sua equipe, no qual vem pedir socorro para aquela cidade. A cidade está tendo cobranças indevidas, as tarifas sociais são disponibilizadas durante três meses, e após esses três meses vem cobrando normal, tem gente que está pagando 800 mil reais de conta, estão pagando conta de esgoto, e ainda onde nós temos esgoto jorrando ao céu aberto. Então, eu vou fazer, eu peço o apoio dessa comissão, eu vou pessoalmente naquela cidade, ver tudo o que está acontecendo de perto. Eu quero o contrato firmado com o município de Aperibé, eu quero todas as obras, todas as benfeitorias que foram feitas pelas águas do rio naquele município. Então, agora vai ser, a cidade de Aperibé, ela vai ter um defensor, assim como a Genersa sempre, sempre me atendeu bem, quando nós tivemos o caso da Prefeitura de Magé, que o prefeito de Magé veio junto com o deputado Vinícius Cozolino também aqui, nós tivemos a solução daquele problema. Então, eu vou querer também a solução do município de Aperibé, porque, além de tudo, eles têm uma ETE, eles já tinham uma estrutura lá, a Águas do Rio só está usufruindo do bem que eles já tinham. Então, eu vou pedir também para que a gente possa votar aqui para pedir todas essas documentações e que eles entreguem tudo aqui para a gente, meu presidente. Vamos votar, Júlio. Eu aprovo, pode contar comigo, doutor Renato. Conte 100% comigo. Também, está aprovada, então, a solicitação. Inclusive, Matheus, doutor Matheus, sua fala encerrou, finalizou, quer falar mais alguma coisa? Tem outras questões que foram levantadas, se possam, se vocês quiserem, que a gente se manifeste. Por favor. Queria só destacar algumas questões aqui quanto à tarifa social. De fato, como ressaltado também pelo excelente trabalho da equipe técnica, o índice de tarifa social é previsto para valer apenas a partir do terceiro ano de concessão, porque ele entra junto com a tarifa chamada tarifa efetiva. Hoje, a gente tem uma tarifa, digamos, simples, que é a tarifa que foi delineada aplicando-se o índice de reajuste em cima da tarifa. E, a partir do terceiro ano, entra em vigor uma tarifa efetiva, que ela vai considerar tanto o índice de desempenho do contrato, tanto o ITS. E, assim, concordando com a fala, de fato, a gente tem essa questão do ITS a partir do terceiro ano. E as questões de tarifa social, quando há um descumprimento da matriz do risco do contrato, não diz em relação ao índice, que o índice é apenas um paliativo que vai ser aplicado futuramente pela constitucionária para recompor o que ela está, eventualmente, possa estar perdendo acima da linha do que foi delimitado ali, que era a desresponsabilidade dela, que é o que vai ser apurado para a frente. O para trás, que são esses anos anteriores em que ela deixou de perceber alguma receita ou ela, de fato, estourou aquela matriz de risco, também há o processo regular correndo na agência para ferir esses valores. E aí a gente chega só no que eu queria destacar, que é o relatório da FIP. De fato, a primeira manifestação da FIP foi uma manifestação dessa questão matemática, mas, posteriormente, no âmbito desse mesmo processo, ela desenvolveu, ela fez uma reanálise, pegou as bases da CEDAI fez toda uma reanálise de todos os valores apresentados pela... todos os dados apresentados pela Águas do Rio 4 e ela apresentou mais ou menos sete cenários diferentes para a agência de redução desses valores. Então, assim, que também já foi objeto de parecer crítico com a decisão do Conselho Diretor. Então, assim, a gente teve uma evolução a partir de um parecer da FIP com relação aos cenários reduzindo o percentual apresentado inicialmente pela Águas do Rio 4. Vale a pena ressaltar esse ponto. Robson, você quer fazer uma fala sobre essas denúncias que foi agora recebida aí pela Janerza? Sim, sim. Primeiro, bom dia, presidente, bom dia, demais deputados. Deputado Júlio, eu quero, então, de antemão, me disponibilizar, disponibilizar a nossa equipe de fiscalização lá da Câmara Técnica para acompanhá-lo no município de Aperiber, para a gente fazer essas constatações. No mais, era só isso mesmo. Nada a dizer com relação ao justo indevido? Não, 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 não me cabe, não é a minha área de atuação, é mais específico. Deixa eu fazer uma pergunta, Robson. Hoje não, Vitor. A concessionária Rio Mais ganhou lote de serviço na cidade de Pinheiral para administrar lá o serviço de água e esgoto. E a população de Pinheiral está sofrendo muito porque a Rio Mais não quer assumir o esgoto, só a água. Então, a gente precisa resolver. Já tem aí dois anos, e a Rio Mais não tomou a providência com relação ao esgoto da cidade de Pinheiral. Eu quero contar com a tua ajuda. Perfeito, deputado. Essa questão, realmente, ela ainda está um pouco tão complicada. Tivemos, inclusive, essa semana, uma reunião com a presença do prefeito na agência que veio nos trazer alguns problemas mais recentes relacionados a isso. Amanhã, eu, pessoalmente, estou indo ao município de Pinheiral. Temos uma reunião marcada lá na prefeitura às 10 horas, onde eu vou, pessoalmente, com mais uma equipe de local, fazer algumas constatações no município para ver se a gente consegue avançar. Tá bom, Robson. Eu quero acompanhar esse serviço de vocês em Pinheiral. Dá um retorno para a comissão depois, por favor. Com certeza. Pessoal, olha só, nada mais havendo a tratar, a presente reunião, agradeço a presença de todos vocês. Licínio, quer falar, Licínio? Então, por favor, Licínio. Só para concluir, o deputado Renato Machado tem uma audiência agora. Por favor. Obrigado. Eu gostaria que a Genesa explicasse por que que ela não dá apoio aos comitês, coisa que a gente já vem reclamando há muito tempo, foi citado aqui e a Genesa simplesmente passou batida por isso aí. Obrigado. Obrigado, Licínio. Obrigado a todos. Tá bom? Um abraço. Renato. não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Por favor. Robson ou Matheus? Renato, senta um pouquinho, senta um pouquinho, Renato. Perdão, Licínio, não ouvi a pergunta sobre apoio aos comitês. Não, a falta de apoio aos comitês. Do ponto de vista jurídico, a gente não encontra, de fato, como foi relatado aqui em diversas falas, inclusive dos presidentes dos outros comitês, que a modelagem do contrato que foi trazida em relação aos comitês de monitoramento, que, diga-se de passagem, eles estão de essencial trabalho para funcionamento da concessão, o controle social está previsto no novo marco legal de saneamento, então, é essencial a participação e a existência dos comitês. Só que, na modelagem que nós temos hoje, não há obrigação prevista, nem legal, nem no contrato, nem no regulamento de serviços, obrigações diretas para a Genersa que nos obrigam, nos permitam até fornecer, por exemplo, em respeito à lei de responsabilidade fiscal, que nós possamos criar uma despesa continuada, não há uma lei, não há um ato normativo que nos permita criar uma despesa. Então, nós não podemos, por exemplo, fornecer diretamente recursos aos comitês, nós não podemos dedicar expressamente, diretamente, uma mão de obra, alocar uma mão de obra para os comitês. O que tem sido feito é um trabalho de auxílio aos comitês, fornecendo, por exemplo, o auditório para eles participarem, o secretariado, as publicações, então, é o apoio que a Genera tem dado ao comitê, é esse, dentro da possibilidade das nossas obrigações contratuais e legais. A comissão só viu uma forma para resolver isso, é apresentando o projeto de lei que nós apresentamos hoje, para poder legalizar e dar realmente direito do reconhecimento do trabalho dos comitês. Obrigado, obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.